Bom dia, camaradas! Salve! Bem-vindos a mais um novo vídeo da minha série de vídeos de introdução à quarta teoria política. Como vocês viram, o primeiro vídeo foram algumas considerações preliminares sobre a quarta teoria política para a gente poder esclarecer algumas questões de terminologia ou de conceito antes de investir tematicamente. O segundo vídeo foi focado no liberalismo, na primeira teoria política mais especificamente, no liberalismo, enquanto primeira teoria política. E agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos conversar brevemente sobre a segunda teoria política, que seria o comunismo. Eu vou fazer aqui um breve resumo, vai ser um panorama geral do assunto. Eu vou passar aqui por uma série de conceitos, uma série de autores, sem aprofundar nenhum. É mais para a gente ter uma noção geral de como a quarta teoria política vê o comunismo, de como a quarta teoria política vê a segunda teoria política, o que ela acha de negativo, o que ela acha de positivo, e por aí vai. A gente começa fazendo um pequeno esclarecimento terminológico. Como eu comentei, o vídeo é sobre a segunda teoria política e o nome, por assim dizer, o nome genérico, o ismo dessa segunda teoria política é comunismo. Só que aqui, quando a gente fala nas teorias políticas, eu já mencionei isso, a gente está falando, pelo menos no que concerne a modernidade, a gente está falando em três teorias políticas, e essas três teorias políticas abarcam todas as ideologias políticas e todos os movimentos políticos modernos. Então, quando a gente fala aqui em comunismo, a gente não está se referindo exclusivamente ao marxismo, ou ao marxismo-leninismo, a gente está se referindo a todas as ideologias e todos os movimentos que partilham com o marxismo de uma mesma essência, de um mesmo sujeito político, que seria aqui o elemento que o Dugginho usa para identificar e extinguir as teorias políticas. Ou seja, quando a gente fala aqui em segunda teoria política, a gente está falando aqui, de fato, o marxismo, que foi a vertente ou variação historicamente mais famosa e mais bem-sucedida do comunismo, mas a gente também aqui está se referindo ao anarquismo original, o anarquismo de Bakunin, Proudhon e Kropotkin. A gente está se referindo, por exemplo, também à socialdemocracia do século XIX, a socialdemocracia do Edouard Bernstein. A gente está se referindo aqui também aos socialismos utópicos, que precederam o marxismo, ou seja, o socialismo de Saint-Simon, Fourier, o socialismo de Owen e o socialismo de vários outros pensadores ali do final do século XVIII e início do século XIX. Ou seja, a segunda teoria política abarca uma série de ideologias, de movimentos, de pensadores. Mas o que une todos eles? Bem, como nós já vimos antes, o Dubin utiliza a noção de sujeito político, de sujeito, como elemento de distinção entre as teorias políticas. O sujeito seria o centro de uma teoria política. Ele seria aquele elemento, aquele fator, aquele personagem, que, segundo aquela teoria política, seria o protagonista da história, da história mundial. No caso da segunda teoria política, dos comunismos em geral, quando a gente fala em sujeito político, o Dubin indica que o sujeito político da segunda teoria política seria a classe. O que é classe? Classe é um conjunto de indivíduos. Ou seja, em certo sentido, a base da classe é a noção liberal de indivíduo, mas é o indivíduo coletivamente organizado, segundo a sua posição nas relações de produção. Dependendo da posição que o indivíduo ocupa nas relações produtivas, ou seja, o papel econômico do indivíduo, ele é categorizado como membro de uma ou outra classe. E o indivíduo, dentro dessa perspectiva, só existe enquanto membro dessa classe. Ele só possui ser, de fato, na medida em que, pela sua participação na classe a qual ele pertence, ele contribui e participa na elevação de uma consciência da classe. A gente tem aqui alguns conceitos hegelianos que, principalmente, o marxismo explora, a gente não vai adentrar nisso, nessa questão de classe em si, classe para si, etc. Nos basta ter noção, mais ou menos, do que é a classe, ou seja, que a classe é uma maneira, por assim dizer, econômica ou economicista de organizar ou de pensar coletivamente os indivíduos, e que, para a segunda trilha política, de modo geral, porque cada uma das ideologias comunistas pensa essa questão da classe de uma maneira diferente, definem as classes de uma maneira diferente, mas, de modo geral, todas elas consideram que são as classes e as ações das classes que são o motor da história. No caso específico do marxismo, é a luta de classes. No caso de algumas outras variações do comunismo, não é necessariamente uma luta, às vezes é uma mera interação dialética ou algo assim, ou é uma classe que faz a história avançar e as outras, ou a outra a segue. Existem uma série de maneiras de examinar isso, mas, de modo geral, para a se manter a política, a classe é o protagonista da história e as suas ações, as suas decisões fazem a história avançar. E, de modo geral, o sentido da história é dado por uma busca por emancipação da humanidade que seria alcançada graças ao papel desempenhado por uma dessas classes. No caso mais clássico, que é o do marxismo e do anarquismo, a gente está falando aqui do proletariado. O proletariado teria essa incumbência, essa missão histórica de promover a emancipação da humanidade ao vencer aluno de classes contra a burguesia. Outras variações do comunismo trabalham com concepções que são bastante similares, ainda que não sejam idênticas. Às vezes, existem noções, por exemplo, de distinção não entre um proletariado e uma burguesia, mas em uma classe produtiva e uma classe parasitária. Se não me engano, no pensamento de Saint-Simon, que era um dos chamados socialistas utóquicos, a distinção de classes era pensada dessa maneira. Mas, enfim, isso aqui a gente não tem como analisar cada uma das concepções de classe e de desenvolvimento histórico de cada uma das ideologias comunistas ou socialistas. Agora, o comunismo, nós vimos aqui na apresentação anterior sobre o liberalismo, que o liberalismo derruba o antigo regime, derruba a ordem absolutista e, em seu lugar, institui uma ordem liberal, burguesa e capitalista. Que possui implicações e dignificações em todos os aspectos da existência social humana. Então, a filosofia hegemônica predominante, já desde antes da Revolução Francesa, era o liberalismo. Começa a se espalhar, pelo final do século XVIII e início do século XIX, as democracias, as democracias liberais. A ordem econômica, a estrutura econômica, é capitalista. Isso já, também, desde bem antes da Revolução Francesa, você tem aí a intensificação da difusão da ordem capitalista, derrubando as estruturas feudais. E, no âmbito social, você tem aí a consagração da sociedade burguesa. Bem, isso, a percepção de muitas pessoas, já desde, mais ou menos, o início desse fenômeno, é de que o que estava substituindo o antigo regime e a sociedade feudal era uma ordem fundamentalmente injusta. Tão injusta quanto a ordem feudal, ou até mais injusta do que a ordem feudal. Porque, como você tem ali o fenômeno que, historicamente, é chamado de cercamento dos campos, ou seja, quando as comuns, que eram terras comunais cultivadas pelos camponeses feudais, elas são confiscadas, e os camponeses são empurrados para as grandes, para as cidades, para as urbes, para poderem servir de mão de obra, mão de obra industrial, para a burguesia industrial nascente, o que se vê é uma queda vertiginosa nos padrões de vida do cidadão. Existe uma piora generalizada em todos os índices e quesitos existenciais do homem. O homem passa a trabalhar mais, passa a trabalhar mais pesado, ele recebe menos, as condições de saúde são mais insalubres nas cidades do que no campo. E, bem, aí uma série de pensadores, vendo isso, testemunhando isso, começam a desenvolver uma série de respostas críticas a essa ordem, essa nova ordem liberal, burguesa e capitalista. É daí, esse é o elemento motivador de todas essas expressões da segunda teoria política. Existe aí uma percepção, uma visão de uma injustiça generalizada, e eles pretendem desenvolver uma crítica dessa ordem injusta. Agora, tendo isso em mente, ou seja, como é que isso se origina, e aqui a gente poderia até, inclusive, mencionar que, até para responder determinadas críticas, a quarta teoria política, diga que a quarta teoria política seria uma salada mista, e, na verdade, todas essas ideologias políticas comunistas também são saladas. Elas são obras de, por assim dizer, carpintaria, unindo coisas díspares. Então, o marxismo, por exemplo, une aí a análise econômica inglesa, a análise econômica do David Ricardo, a filosofia de Feuerbach e a dialética de Hegel e alguns outros elementos. Existe aí o elemento do materialismo do demócrito, até David Kuhl também, e outras variações do comunismo, da seoria política, também surgem a partir de uma fusão de uma série de elementos. Alguns desses elementos são até pré-modernos, são até tradicionais, de fato. Isso a gente vai ver em breve, quando eu mencionar algumas questões aqui sobre tradição. Agora, a análise do Dugin, a análise que ele faz do comunismo na seoria política, ela começa, na verdade, do final do comunismo. Ou seja, o Dugin começa a analisar o comunismo a partir da sua morte. Por quê? Bem, o colapso da União Soviética não foi apenas um evento geopolítico, foi um evento cataclístico também no âmbito filosófico. Esse colapso da União Soviética não representou apenas a vitória dos Estados Unidos enquanto potência hegemônica, mas também a morte do comunismo. Agora, quando a gente fala em morte do comunismo, aparece aí os adolescentes comunistas falando, não, mas o comunismo está muito vivo, olha lá nas Filipinas, não sei o quê, na Índia, não sei o quê lá, olha a China, blá, 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 blá. Bem, quando o Dugin e a gente falamos em morte do comunismo, a gente está dizendo que não vai existir mais ninguém se dizendo comunista, ou que não vai existir nenhum movimento comunista, ou partido comunista, ou que não existe nenhum país em alguma medida comunista. Por exemplo, a gente pode dizer que o absolutismo, enquanto ideia desapareceu, faleceu, e apesar disso, existe aí, se não me engano, dois ou três países que se estruturam conforme uma monarquia absolutista. Então, não vamos ser ingênuos e imaturos a ponto de achar que a análise do futuro pode ser refutada como uma apontando o dedo dizendo que existe um movimento comunista armado nas Filipinas ou qualquer bosta do tipo. Não é disso que se trata. Quando a gente fala em morte do comunismo, a gente está dizendo que o comunismo deixou de ser capaz de oferecer uma alternativa global em pé de igualdade ao liberalismo, ou seja, de enfrentá-lo de igual para igual com chances de efetivamente determinar ou de traçar ou de conduzir o rumo do projeto moderno, do projeto da modernidade, que sempre foi a pretensão tanto do comunismo como do fascismo, ou seja, de oferecer projetos de modernidade alternativos ao projeto de modernidade, do liberalismo. Isso não é mais possível, isso não é mais concebível, isso não é mais, nem mesmo cogitado ou pensado nem onde ainda existem bolsões de comunismo, nem o Partido Comunista Chinês pensa nisso ou cogita isso. Hoje, onde existe comunismo, ele existe marginalmente, são bolsões periféricos de comunismo que, de modo geral, inclusive, não são comunismo puro, são, em alguma medida, de comunismo misturado com outras teorias políticas. Então, o que nós poderíamos chamar aqui de um comunismo ortodoxo, de uma segunda teoria política pura, ela pode existir em grupos de internet, no Facebook, ou, ah, o fulano de tal é um youtuber e defende, beleza, dane-se esse cara, qual é a relevância desse cara? Nenhuma. enquanto o projeto global não existe mais, está morto. Agora, o Dugin, diante da constatação deste fato, ele faz a seguinte análise que é bastante interessante e é meio que, é como se fosse uma inversão valorativa. Quando se costuma falar na morte do comunismo ou na derrota do comunismo, a perspectiva liberal é de que, ó, está vendo? O comunismo não funciona, o liberalismo é melhor do comunismo. O Dugin faz a análise inversa. Ele diz que o fato de que o comunismo foi derrotado ao disputar a herança da modernidade com o liberalismo é um bom sinal para o comunismo. É um sinal de que, em alguma medida, ele foi algo mais interessante do que o liberalismo e mais próximo da quarteira política, ou seja, que seria algo um pouco melhor ou talvez um pouco menos pior. Agora, de onde que o Dugin tira isso? Para isso, a gente tem que retornar a uma coisa que eu comentei no primeiro vídeo, se não me engano, que é a de que a contradição fundamental com a qual o Dugin trabalha a nível filosófico é entre tradição e modernidade. Essa é a dualidade fundamental do Dugin, a dualidade que ele utiliza para analisar todo o fenômeno, toda a figura política, toda a ideologia, teoria, etc. O Dugin, a partir da política, tem essa dualidade fundamental entre tradição e modernidade. Agora, o Dugin diz que essa derrota do comunismo, esse fracasso do comunismo, não foi por acaso. Tal como a gente vai ver no próximo vídeo em relação ao fascismo, em relação ao qual ele diz a mesma coisa, do que eu vou dizer aqui, o Dugin diz que isso não foi por acaso. O Dugin vai dizer que no comunismo, na segunda teoria política, essa contradição fundamental entre tradição e modernidade também se faz presente e se faz presente de uma maneira mais intensa do que no liberalismo, de modo que o desenvolvimento histórico do comunismo foi atrapalhado por conta dessas tensões e contradições internas entre elementos que seriam essencialmente modernos e elementos tradicionais que, de modo geral, teriam sido inconscientemente herdados pelo comunismo. Essa contradição teria impedido tanto que o comunismo de fato constituísse uma alternativa autenticamente e absolutamente moderna ao liberalismo, como também teria impedido que o comunismo tivesse traçado um caminho em uma direção contrária à modernidade. Então, isso teria sido, para além de questões materiais e específicas de cada país, esse problema da contradição interna teria sido a causa filosófica, central da derrota do comunismo. Isso significaria uma distinção fundamental entre o liberalismo, porque no liberalismo, segundo Duggin, apesar de haver alguma tensão entre tradição a modernidade, porque os elementos tradicionais do liberalismo são muito menores e são muito mais fracos. Trata-se de algo bastante exíguo, que sempre possui pouca influência. Então, de modo geral, o curso seguido pelo liberalismo sempre foi bastante tranquilo, com poucas contradições internas. E as contradições internas que houve sempre foram resolvidas muito amistosamente internamente. O que não foi o caso do comunismo. Essa distinção entre liberalismo e comunismo, ou seja, na intensidade da contradição entre tradição e modernidade, e, mais importantemente, na intensidade da presença da tradição em meio a esse projeto moderno, faz com que o Duggin diga, categoricamente, que o comunismo apesar de não ser tradicional, apesar de dever ser rejeitado, é menos pior do que o liberalismo. Ou seja, o comunismo é melhor ou menos pior do que o liberalismo porque ele é um pouco menos moderno, ele é menos moderno, ele é mais tradicional do que o liberalismo. Esse é o juízo do Duggin. Agora, para a gente compreender isso um pouco melhor, a gente tem que entrar naquilo que Duggin enxerga de negativo e de positivo no comunismo, nessa matéria política. Bem, se o comunismo possui algo de tradicional, isso significa que pode haver para o comunismo algo que a gente possa absorver, ressignificar e se apropriar. Mas, para fazer isso, a gente tem que fazer essa análise que eu mencionei de distinguir o joio do trigo, de separar o joio do trigo, distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo. O Duggin sugere que a gente faça uma desconstrução hermenêutica, ou seja, pegar esse conjunto do comunismo, essa totalidade da segunda linha política e começar a fragmentar ele, começar a fazer uma desconstrução, começar a separar cada aspecto, julgar cada aspecto isoladamente e dizer isso serve, isso não serve. Isso vai para a lata de lixo ou não, isso aqui a gente vai ressignificar e resgatar. Bem, eu acho mais interessante que a gente comece por aquilo que há de negativo, porque separando o que merece ir para a lata de lixo da história, excluindo o joio, sobra o trigo. Então, de um modo geral, o Duggin vai apontar para alguns elementos do comunismo que devem ser categoricamente rejeitados. Eu poderia aqui mencionar, por exemplo, que o comunismo, o fundamento filosófico dele é o materialismo, isso é algo a ser completamente rejeitado. De modo geral, a visão materialista da história do homem, da sociedade, da natureza, ela é categoricamente falsa, especialmente desde uma perspectiva tradicional. Inclusive, ela não possui mais tanta sustentação científica quanto possuía no século XIX, ou seja, tem muita coisa no comunismo que é muito específico do século XIX, que está inteiramente datado, toda a antropologia do Engels, boa parte da visão, por exemplo, o cientificismo do comunismo é muito tipicamente do século XIX. Existe ali um reducionismo, uma estreiteza que identifica um aspecto real da sociedade humana, do mundo, especialmente da ordem capitalista ocidental, e tenta universalizar isso, tenta verdadeiramente construir uma metafísica em cima disso. Então, quando a gente fala aqui do materialismo, a gente vê que especialmente o marxismo construiu uma metafísica materialista. Então, quando alguns filósofos marxistas falam sobre conceitos como tempo, história, espaço, energia, às vezes até mesmo espírito, o que eles dizem? De modo geral, tudo isso é produzido gerado por matéria em movimento, matéria em choque ou matéria em transformação. Isso é uma metafísica. Em alguma medida, ele tem uma profissão de fé. E, ainda que a gente possa dizer que existe algo de interessante aqui, no âmbito dialético, que a gente vai mencionar depois, enquanto fundamento filosófico, isso que é absolutamente falso e absolutamente contrário aqui ao que a quarta teoria política defende. é um pensamento moderno, herdado de Descartes, herdado de filósofos como Demócrito e Epicuro, e que, segundo Dugin, é um elemento que a gente tem que rejeitar. O reducionismo economicista, que, em alguma medida, é derivado desse materialismo também. Esse reducionismo economicista que identifica tudo como sendo, todos os fenômenos sociais como sendo gerados pelas relações de produção, por forças produtivas, por alterações nas relações de produção, por transformações produtivas, etc, 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 é fruto, novamente, dessa mentalidade do século XIX que identificava uma coisa, ou seja, no capitalismo o elemento produtivo determina todos os outros. E os caras universalizam isso. Então, por exemplo, quando o comunista vai fazer a análise das cruzadas, ele vai dizer que as cruzadas aconteceram porque a burguesia nascente das cidades italianas queria uma rota para o Oriente, para as especialidades do Oriente e a conquista árabe ali do Oriente próximo e da região do Levante teria fechado as rotas comerciais. Essa é a grotesca e absurda análise marxista das cruzadas. Se vocês forem ver a análise marxista do Império Romano do Antigo Egito às vezes até dos Homens das Cavernas são abirrações desse tipo. Evidentemente é uma falsificação absoluta da história do homem e é algo a ser rejeitado. Outro elemento que a gente teria que mencionar aqui é uma visão mecânica da sociedade. O comunismo se constrói também sobre o mito do indivíduo só que é um indivíduo coletivamente organizado uma coletividade de indivíduos. Esses indivíduos e o papel que eles exercem na sociedade é pensado mecanicamente. A sociedade é um mecanismo um mecanismo que se desenvolve impulsionado por forças cegas e impessoais. Essa visão mecanicista da sociedade novamente é um elemento fundamentalmente moderno a ser rejeitado. Esses elementos e também a crença no progresso que eu também vou mencionar agora foram aquilo que levou o comunismo onde ele se desenvolveu a perseguir as religiosidades tradicionais a perseguir as tradições você tem aí um desprezo pelo passado o homem do passado os ancestrais são vistos como ignorantes como bárbaros como involuídos ou como escravos e de modo geral tudo o que ele acredita é interpretado como sendo superstição então mesmo onde isso depois foi suavizado houve de fato uma perseguição às religiões tradicionais ao folclore popular as crenças ancestrais populares de um modo geral pelo menos em um primeiro momento nos primeiros anos de todos os projetos comunistas de todos os regimes comunistas e também inclusive talvez até mais radicalmente em todos os projetos comunistas não marxistas então a gente poderia mencionar o que foi feito pelos anarquistas contra freiras e padres em Barcelona durante a guerra civil espanhola ou inclusive projetos de correntes socialistas utópicas de destruir todas as religiões institucionais para construir novas religiões meio new age etc agora um dos negativos é a visão comunista da história que é progressista e linear então a história se desenvolve em linha reta do menos para o mais isso se daria dialeticamente através da luta de classes até que se chegue a uma revolução comunista mundial que é como se fosse um novento escatológico e após essa revolução comunista mundial que daria fim à história isso é o fim da história comunista você teria aí uma sociedade comunista global na qual o desenvolvimento das forças produtivas ao longo de todo esse tempo do comunismo primitivo até a revolução comunista global permitiria a instituição de um sistema no qual não haveria escassez aqui talvez a analogia mais plausível mais interessante seria a sociedade nada jornada nas estrelas em que ninguém precisa plantar ou colher para comer ninguém precisa produzir nada com as mãos porque você aperta um botão e existe ali uma máquina que materializa objetos desde comida até um martelo ou uma arma ou o que seja eles dizem que o comunismo chegará nisso ou seja é que é importante fazer essa pontuação eles inclusive consideram que até esse momento até o momento da revolução comunista é inclusive interessante vantajoso apoiar o capitalismo e o liberalismo contra todas as forças que eles chamam de racionárias ou seja as forças que eles consideram como sendo remanescentes da pré-modernidade remanescentes do feudalismo para fazer com que as forças produtivas se desenvolvam para intensificar as contradições de classe e com isso levar uma situação que permita a eclosão dessa revolução comunista global e o modo geral a gente poderia inclusive dizer que o que o mundo a utopia que o comunismo pretende promover pretende oferecer não passa da utopia capitalista só que igualitária nivelada é basicamente isso só fazer um abate em relação a esse apoio comunista ao capitalismo existe toda uma seção do manifesto comunista dedicada exatamente à crítica dos socialismos chamados socialismos reacionários ou seja socialismos entre esses socialismos utópicos que eu mencionei que alguns deles defenderiam uma aliança entre campesinato um proletariado nascente e a aristocracia feudal contra a burguesia os marxistas consideravam que isso era uma grande ameaça na época porque poderia atrasar o desenvolvimento do capitalismo e a venda de uma revolução comunista tanto que o Marx como todo mundo sabe elogiou o imperialismo britânico na Índia e várias outras iniciativas neocolonialistas e imperialistas do ocidente no terceiro mundo então esses são de um modo geral os elementos negativos que o Duggin identifica no comunismo na segunda teoria política agora bem a gente falou aqui sobre os aspectos negativos do comunismo da segunda teoria política segundo Duggin excluindo esses aspectos excluindo esses elementos antes que eu mencionei você rompeu o círculo hermenêutico do comunismo e o que sobra pode ser ressignificado apropriado e absorvido então vamos aqui ver o que sobrou do comunismo depois de a gente ter excluído todos aqueles outros elementos uma coisa que o Duggin aponta como sendo positiva no comunismo análise crítica e descritiva que o comunismo faz da ordem liberal burguesa e capitalista ou seja nesse âmbito do aparato crítico é necessário reconhecer que talvez melhor do que ninguém o comunismo descreveu de maneira bastante precisa e bastante perspicaz toda a essencial injustiça dessa ordem liberal burguesa e capitalista inclusive o comunismo os autores comunistas e os pensadores comunistas foram muito bem capazes de desmistificar e de fato desvelar diversas mentiras e ilusões da ordem capitalista elementos de propaganda do mundo capitalista que esses autores conseguiram desnudar e revelar por aquilo que de fato eram na medida em que a gente ainda vive sob um regime capitalista após o colapso da União Soviética no final da Guerra Fria o capitalismo se espalhou pelo planeta inteiro hoje ele é uma ordem planetária na medida em que todos os países do mundo e todos os povos do mundo vivem sob o capitalismo vivem sob regimes em alguma medida liberais esse aparato crítico esse aparato crítico sociológico de crítica econômica crítica social do comunismo permanece atual e aproveitável na medida em que a gente retire dele os fundamentos materialistas cientificistas e economicistas de suas análises ou seja a gente tem que pegar esse aparato de crítica esse aparato de crítica econômica e crítica social e associar com outros elementos tradicionais com outros elementos superiores para formar uma totalidade que não seja reducionista e materialista e que de fato analise a podridão do capitalismo da burguesia e do liberalismo em sua verdadeira face isso é bem o que faz por exemplo o Alain de Benoit o Alain Soral o Diego Fusaro todos eles pegam esse aparato crítico descritivo e ressignificam apropriam e reabsorvem esse aparato em uma totalidade superior agora tirando esse elemento do âmbito crítico sociológico econômico a crítica que o comunismo faz ao capitalismo que é interessante o que é que o Duggin aponta como sendo aproveitável e positivo bem isso que eu mencionei do elemento crítico não é novidade porque até autores fascistas já fizeram esse tipo de elogio ao comunismo ou seja de que o comunismo faz boas críticas ao capitalismo e ao liberalismo mas só que aquilo que eles oferecem para colocar no lugar também é ruim mesmo autores fascistas fazem essa análise agora interessante no Duggin talvez inovador é que o Duggin percebeu que existe no comunismo uma certa dimensão mítica ou seja um fundo mítico que seria fundamentalmente tradicional um fundo mítico inconsciente em boa medida e que merece a nossa atenção e que merece ser em alguma medida ressignificado apropriado absorvido o que a gente quer dizer aqui quando a gente está falando nesse fundamento mítico nesse elemento mítico bem é que o Duggin percebeu que todos os comunismos todas as versões e variações dessa matéria política trabalham tem como base trabalham com seus fundamentos a noção de um estado paradisíaco original que por conta de um erro por conta de um entre aspas enfim de um erro de um crime original teria sido perdido e a humanidade teria caído em uma alienação que viria se intensificando ao longo da história até culminar num momento atual em que essa alienação que se desenvolve geneticamente entre opressores e oprimidos se condensaria em uma disputa entre trabalho e capital de um modo geral esse é o mito fundacional do comunismo o Duggin vai dizer isso que a gente falou agora nesse estado paradisíaco original é que os comunistas chamam de comunismo primitivo o Duggin vai dizer que essas narrativas elas não são modernas que elas guardam analogia com as narrativas tradicionais da idade de ouro da Satya Yuga para quem conhece a doutrina das quatro idades dos quatro Yugas essa doutrina das quatro idades ela é universal ela se encontra presente entre os escandinavos entre os gregos entre os romanos os persos os hindus entre os babilônias alguns identificam ela inclusive entre os antigos hebreus e de algum modo essa doutrina das idades doutrina das eras ela teria chegado pelo menos no âmbito de uma nostalgia de uma idade do ouro ela teria chegado nos autores comunistas uma sugestão que a gente pode dar é que a ponte entre o mundo da tradição a ponte entre essas concepções da idade de ouro e o comunismo foi feita por conta dos socialistas utópicos por quê? porque os socialistas utópicos como São Simão Fourier e Owen foram em boa medida influenciados por pensadores medievais que também podem ser considerados como socialistas utópicos aqui eu me refiro a São Thomas More que escreveu a obra Utopia e a Tomaso Campanella o freio do monge dominicano que escreveu A Cidade do Sol os dois eram monges eram figuras do mundo personagens do mundo católico e eram socialistas utópicos e descreveram em suas obras sociedades hipotéticas sociedades futuras utópicas cristãs e socialistas que teriam influenciado bastante os socialistas utópicos de modo geral esse elemento essa nostalgia da Idade do Ouro que o comunismo foi capaz de mobilizar de maneira prática inclusive o Duque diz que ela pode voltar a ser utilizável pode ser reapropriada pode ser ressignificada e é isso que talvez torna o comunismo em alguma medida interessante de fato se a gente for analisar as revoluções comunistas só foram possíveis por conta desse elemento ninguém foi convencido a abraçar o comunismo isso no que concerne as massas por conta de análise econômica ricardiana por conta de gráfico por conta de dialética as pessoas foram convertidas por conta dessa nostalgia de um paraíso perdido que se encontraria no coração de todo homem e que por conta dessa ponte por conta dessa linhagem subterrânea inconsciente da tradição que teria chegado no comunismo os pensadores e líderes comunistas foram capazes de mobilizar para poder enquanto mito para poder de fato empreender as suas revoluções comunistas isso aqui ainda que já existisse em alguma medida em Marx mas de maneira bastante apagada isso começa de fato a ter um papel relevante a partir de Lênin por quê? bem Lênin ele foi quem acabou por assim dizer com a segunda internacional a segunda internacional é o que a gente poderia chamar efetivamente de marxismo ortodoxo ou seja aqueles pensadores que compilaram e estudaram o pensamento de Marx e Engels e que defendiam aquilo de maneira arraigada e absoluta e sem desvios o leninismo em alguma medida já é um revisionismo do pensamento de Marx é um revisionismo soreliano o Lenin estudou o pensamento de George Sorrell que foi um anarco-sindicalista francês um anarco-sindicalista francês que ressaltava o papel político do mito na história e Lenin contra o pensamento estagnado conservador e imobilista da segunda internacional começou a trabalhar com noções de vanguarda centralismo democrático e a mobilizar e a construir mitos para poder atrair a classe trabalhadora e de fato despertar a chama da revolução a partir do coração dos homens isso de Lenin em diante se espalhou para todos os líderes revolucionários comunistas a distinção entre as revoluções comunistas que deram certo e as que deram errado de certa forma é esse elemento tradicional não por acaso inclusive foram esses pensadores esses líderes comunistas mais míticos que se apoiavam mais no mitos do que no logos foi os únicos que conseguiram empreender revoluções comunistas e essas revoluções comunistas aconteceram exatamente nos países em que os marxistas ortodoxos diziam que era impossível acontecer revoluções comunistas ou seja ao invés de elas acontecerem nos países do capitalismo mais avançado elas aconteceram onde não havia capitalismo onde não praticamente não havia burguesia e onde o liberalismo era superficial em países absolutamente agrários religiosos e conservadores como a Rússia a China Cuba o Vietnã a Coreia do Norte os países da Europa Oriental e alguns outros bastante bem semelhantes não por acaso porque essa população mais tradicional estava mais aberto ao mito a essa nostalgia da Idade de Ouro do que as populações já corrompidas envenenadas e anestesiadas pelo capitalismo e pelo consumismo que é a situação da maior parte das pessoas do Ocidente já desde o início do século XX então aqui a gente tem esses elementos positivos do comunismo agora ao longo do século XX o comunismo passou por alguma série de transformações a gente poderia dizer que de um modo geral o comunismo se dividiu em duas metades isso é interessante porque continua essa análise e positivos do comunismo pelo seguinte uma dessas metades a gente poderia dizer que ao longo dos anos 50 uma dessas metades que seria que seriam os países de fato comunistas os regimes comunistas eles foram intensificando e fortalecendo conscientemente ou inconscientemente provavelmente inconscientemente esses elementos tradicionais e pré-modernos ou seja a partir dos anos 50 países como a União Soviética a China o Vietnã a Coreia do Norte todos os países da Europa Oriental etc foram se tornando mais nacionalistas mais etnocêntricos e se reconectando mais forte com as suas raízes culturais pelo menos bem a isso a esse fenômeno o Dugin dá o nome de nacional comunismo nacional comunismo não pode ser confundido com nacional bolchevismo nacional bolchevismo é uma ideologia autônoma que eu vou explicar em outro vídeo eventualmente o nacional comunismo foi basicamente o comunismo o marxismo leninismo ou maoísmo só que por uma ênfase alguns diriam exagerada por uma ênfase bastante acentuada nos elementos nacionais étnicos e míticos né a gente pode até mencionar aqui alguns nomes por exemplo a Romênia do seu sespo a Iugoslava do Tito a Coreia do Norte do Kim Il Sung talvez se eles estejam os exemplos mais paradigmáticos inclusive eram países que tinham relações entre si mais próximas do que com outros países comunistas né a Romênia chegou a resgatar elementos do legionarismo né a Iugoslava por exemplo constituiu um sistema econômico de socialismo autogestionário né com algumas semelhanças inclusive do que era defendido pelos nacional sindicalistas espanhóis né então isso seria o nacional comunismo né o nacional comunismo foi a realidade prática de todos os países comunistas dos anos 50 até o colapso do comunismo de modo geral a gente poderia até mencionar aqui que mesmo a revolução cubana né não não foi uma revolução comunista né ela foi inclusive deflagrada contra os comunistas de Cuba né que não apoiavam o Fidel Castro né foi uma revolução nacionalista então de modo geral a realidade é que o comunismo só foi possível por conta daquilo que não estava presente em Marx em Engels e em Kautz Kautz que foi o principal nome da segunda internacional né mas por conta principalmente desses elementos desses elementos nacionais étnicos e míticos que a partir de Lenin né foram bastante fundamentais para o desenvolvimento do comunismo agora a outra metade que eu mencionei né eu falei aqui uma divisão de dois rumos entre no meio que dividiu o comunismo entre duas metades o comunismo dos países comunistas e o comunismo dos movimentos comunistas do ocidente né esses esses movimentos e partidas comunistas do ocidente foram aos poucos sendo absorvidos pelo liberalismo e isso começou já nos anos 30 quando boa parte dos intelectuais da escola de Frankfurt fugiram da Alemanha para os Estados Unidos alguns deles até começaram a trabalhar para a CIA né ou para o precursor da CIA mais especificamente mas quando eles voltam para a Europa o que eles percebem eles percebem que o trabalhador o proletariado em massa abraçou Mussolini abraçou Hitler né o trabalhador abraçou o fascismo e quando colapsa o fascismo o trabalhador se adaptou muito tranquilamente àquela social democracia capitalista que vigia entre os países da Europa Ocidental e nos próprios Estados Unidos dos anos 40 e 50 naquela época é os intelectuais frankfurtianos chegaram à conclusão de que o proletariado tinha tendências autoritárias né e começaram a enxergar o proletariado como desprezo nesse momento se no início os intelectuais frankfurtianos poderiam ser considerados marxistas nesse momento a gente não pode mais considerar os marxistas por quê? bem eles abandonaram a análise econômica eles abandonaram a ideia de luta de classes eles abandonaram a noção de que o proletariado teria um papel emancipador da humanidade né e o seu foco passou a ser na emancipação da humanidade mas através da liberação dos desejos e satisfação dos desejos individuais a libertação dos corpos a libertação dos desejos né e de que o grande inimigo seria um autoritarismo generalizado né e inclusive eles tornaram críticos de todos os projetos comunistas um passo ainda adiante foi dado por Foucault né pela geração dos anos 60 Foucault Deleuze Derrida Guattari Negri Hart ou seja aquela geração dos pós-estruturalistas que enveredou por caminhos ainda mais liberais né o próprio Foucault possuía certa proximidade com Rothbard né aqui a gente não vai se aprofundar nesse tema basta a gente citar isso é tem a sua culminação no colapso da União Soviética quando todos os partidos comunistas todos os movimentos comunistas ou 99% abandonam o comunismo e abraçam uma social democracia liberal né é com pouquíssimas exceções essa é a situação do comunismo logo no colapso soviético né o que sobra hoje do comunismo como eu falei mais no início são bolsões são elementos marginais que em alguma medida não são mais puros porque ou estão fundidos com o liberalismo né ou estão fundidos com elementos do fascismo ou estão até tentando fazer uma revisão tradicional do comunismo como certas tentativas de fusão entre maoísmo e confucionismo na China e etc bem isso aqui foi um panorama geral isso aqui é uma visão bastante geral e resumida dos fundamentos do comunismo e da história do comunismo tal como vista a partir da quarta teoria política né não é possível aqui nesse espaço de tema aprofundar nenhuma das coisas que eu mencionei mas serve como uma espécie de resumo pra gente compreender qual é a perspectiva que a quarta teoria política possui do comunismo bem o próximo vídeo vai ser sobre fascismo e é isso ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado e que aproveitem aqui esses comentários que eu fiz até a próxima um salve pra todos se inscrevam no canal e é isso aí pessoal e aí e aí